Ah, eu não sei se foi nessa semana, a dona cidadora, nossa diretora, só me confirma aqui que eu dei o caso do Riquelme, DJ Riquelme. Foi no carnaval, foi isso? Semana passada. DJ Riquelme, DJ tava aproveitando a festa aí de carnaval e foi agredido. Lembra disso? Pois é, ele morreu no início da madrugada deste sábado, DJ Riquelme, Oliveira Lemos, de apenas 19 anos. Um garoto. Acompanha as imagens do enterro. Esse é o DJ Riquelme. 19 anos, menino. Olha, toda a tre... Olha aí a imagem do dia, da hora do fato. DJ Riquelme foi agredido em uma festa de carnaval. DJ estava internado desde o dia 24 de fevereiro na UTI do Hospital de Urgências aqui de Goiânia. Por meio de nota, o hospital se manifestou e afirmou que houve complicação no quadro clínico do rapaz, que já estava internado ali em estado grafíssimo. Riquelme estava respirando por ventilação mecânica e o quadro permanecia inalterado desde o último dia 28 de fevereiro. Riquelme, como era conhecido no meio artístico, estava com amigos em uma festa de carnaval, quando aconteceu uma briga entre várias pessoas. Várias pessoas. Durante a confusão que você está acompanhando aí agora, olha ele no chão. O DJ foi surpreendido com um chute no rosto, que foi desferido por um lutador de taekwondo. O lutador é o Lucas Vieira, de 24 anos. O Riquelme caiu na mesma hora e o agressor, covardemente, vai embora do local. Foi homem para agredir, mas não foi homem para assumir o BO. No dia 29 de fevereiro, Lucas prestou depoimento à polícia, onde disse que não se lembrava de ter agredido o DJ. Rapaz, você agride uma pessoa, você não vai se lembrar? Pelo amor, conta outra. Conta outra. A polícia descartou a possibilidade de legítima defesa que foi apresentada pelo lutador. E o caso segue sendo apurado pela polícia civil. Um garoto de 19 anos. De 19 anos. Um menino. As imagens aqui atrás. A vida inteira pela frente. Mais uma tragédia que acontece no carnaval. Eu falo que o diabo do carnaval é só o que não presta. É só o que não presta. Todo mundo doido. Todo mundo doido. E carnaval de 2020. Rick, como era conhecido DJ Riquelme, perdeu a sua vida. Os nossos sentimentos à família do Riquelme. Sei que isso não irá trazê-lo de volta. O que a gente pode desejar é que realmente a justiça se cumpra. E que esse assassino, porque é um assassino quem fez isso com esse jovem, ele possa cumprir. Pagar caro por ter ceifado a vida de Riquelme. Até quando? Nós vamos ter que noticiar a morte de alguém. Até quando? Até quando? Eu falo, meu amigo. O mundo acabou. Eu falo que o mundo acabou. Esquece, pó parar. Pode, pó parar o mundo. Isso aqui já era. Eu falo que o mundo acabou. Eu falo que o mundo acabou. Tchau, tchau.